De volta já aqui com Bem Assim, pessoal, e agora vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui no nosso estado, portalgazetalweb.com, vamos ficar muito bem informados, essa equipe já colocou aqui, olha só, a gente vai começar, viu? Manchete, taxista é mantido refém na mala de veículo enquanto o bando armado comete roubos. Isso me deixou sem palavras. Após os delitos, os autores fugiram com dinheiro e celular. O fato ocorreu, gente, na parte alta de Maceió. Sem palavras, né? Vamos lá. Assassinato brutal em Goiás, Alagoana, é preso, suspeito de decapitar vizinho por ciúmes. Hoje as notícias, elas estão bem leves, como vocês podem ver, bem tranquilas, não é verdade? Olha aqui, prisão em flagrante. Criança é estuprada por homem de 35 anos na Barra de Santo Antônio, como eu disse, né? Seguindo essa linha de notícias bastante tranquilas para uma terça-feira. Lei Maria da Penha. Homem é preso em Arapiraca após ameaçar e agredir a própria mulher. É como eu falo, né, gente? 2018 ainda tem pessoas se passando por isso, né? Nove anos de idade. Polícia... Como é, menino? Ah, sim. Polícia instaura inquérito após corpo de criança ser jogado em terreno e a criança tinha nove anos de idade. Acidente de trânsito. Homem fica ferido após colisão entre carro e moto na Avenida Rótere. E aí, uma notícia boa, né? Graças a Deus, muito obrigada, senhor. Contra o assédio. Campanha não é não. Vai tomar as ruas de Alagoas nessa terça-feira. Você que é homem aí, ó, que gosta de assediar a mulherada, principalmente agora no Carnaval, lembre-se, não é não, tá certo, gente? Isso aqui é muito legal, muito importante. Lembrando que você consegue ter acesso a todas as notícias, tá? Aqui no portal gazetaweb.com, seja de esporte, seja de celebridade, de entretenimento, notícias nacionais, internacionais, tá tudo aqui, você vai ficar bastante bem informado. Lembrando também que você consegue assistir a TV Mar aqui pelo portal gazetaweb.com, tá, gente? É só aqui, ó, nesse cliquezinho aqui, ó, ao vivo, que você vai conseguir nos assistir. E aí, ó, dando continuidade a essa leva aí de informações que a gente gosta de trazer aqui pra você no Bem Assim. Seguinte, o ateliê de Sesc, de cinema, está com inscrições abertas e o repórter Fernando Palmeira traz mais informações. E o Sesc tem um convite especial pra você que é criativo, que gosta de contar histórias, ouvir histórias. E pra você que gosta de contar histórias, vai aprender como contar histórias com audiovisual, com imagens, com a sua criatividade. E é por isso que nós estamos aqui com Larissa Lisboa, que é analista de audiovisuais do Sesc, que nos fala da décima edição do ateliê de cinema Sesc. Isso mesmo, o ateliê de cinema está com inscrições abertas, vai ficar com as inscrições abertas até o dia 27 de março. E é um convite pra você fazer uma imersão, né, nesse universo do audiovisual. E tem alguns modos, assim, pra você ir entendendo como é que funciona, né? A gente começa com a introdução audiovisual, depois vai vir o modo de roteiro, tem também fotografia e som, que é pra ter algumas noções de equipamento, de som, de imagem. Depois vai vir produção, direção, filmagem e montagem. Então, seria pra ter uma dimensão de como é o processo, pra fazer um filme. No caso, especificamente, nós trabalhamos com a proposta de construir documentários. É um público específico, a priori, ou comerciário, mas pode ser aberto ao público em geral? É, no caso, a gente tem um público realmente alvo, que são alunos ou ex-alunos de escola pública, comerciários ou seus dependentes, com renda familiar até três salários mínimos. Não é uma soma, né, pode ter sido aluno de escola pública, o que não significa que tenha que ter estudado a vida inteira em escola pública, pode ter passado por lá, escola pública ou ex-aluno que esteja, ou seja, aluno que esteja lá ou ex-aluno que tenha saído da escola pública, comerciário ou um dependente de comerciário, um ou vários dependentes de comerciários, com renda familiar até três salários mínimos. Fale sobre como fazer inscrições, o período e como estão programadas essas aulas. Sim, as inscrições são feitas presenciais na central de atendimento do Sesc Centro ou do Sesc Poço, o horário de funcionamento do Sesc Poço é das 8h às 19h e no Sesc Centro é das 9h às 18h, das centrais de atendimento. Lá tem alguns formulários para preencher, não precisa levar comprovantes a não ser o de residência e a identidade ou CPF, mas você não precisa levar a cópia lá, a gente tem como providenciar. E no caso as inscrições vão até dia 27 de março, é tudo gratuito, as inscrições são gratuitas, o curso também, e as aulas serão às segundas-feiras, uma vez por semana, às segundas-feiras, das 13h30 às 18h30, lá no Sesc Centro, de abril até novembro. Canais para contato com todos que estão à frente, a exemplo de você, do 10º Ateliê Sesc de Cinema. Acesse o site para dar uma lida no edital, o sescalagoas.com.br, e qualquer dúvida também pode ligar para o 3201-1374, é um ramal direto para falar com a Coordenação de Cultura, eu posso ser uma das pessoas também a estar lá dando informações. Se quiser mandar e-mail, pode mandar também, cdra.sescalagoas.com.br, que é o e-mail do audiovisual do Sesc. Bela oportunidade para você que tem seu talento, que gosta de ouvir, de contar histórias, e agora com produção também cinematográfica. Vai nessa, bota para fora seu talento, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arno de Mello, no canal 25 da NET. Muito bem, muito legal essa dica do Fernando, né? Olha só, curso gratuito, gente, para você, se você quiser se aprender mais sobre cinema. Curso gratuito, as aulas vão até novembro, uma vez na semana, só segunda-feira, das 13h30 até as 18h30, enfim, super tranquilo aí para você aprender mais, e quem sabe até se lançar nesse mercado de trabalho, né? Olha só, muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente, tá? No dia de hoje. Grande beijo para você, a gente volta a se ver amanhã, quarta-feira, ao vivo, nove e meia da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Continue acompanhando a nossa programação, a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho